Nesse vídeo aqui, vamos pescar na barragem lá. Às vezes nós pegamos os tucunaria, que nem eu fiquei devendo. Naquele dia eu não consegui pegar. Hoje eu quero ver se eu consigo. E vou com meus irmãos todinho aí, ó. Todinho vai comigo. E minha linda esposa, vai todo mundo aqui. Vamos lá. Só voltou Sabrina e Letícia na casa de mãe. Bora, bora lá. Aqui é a fazenda de Doutor Rubens. Chega de pé de mão daqui, né? É, muitos pés de fruta aqui, a pulmangueira que sofre. Aqui tem uma cacimba que vai água lá, o filãozinho. E pra dentro? É um poço astesiano. Poço astesiano? Sim, foi. Acabaram aí um poço astesiano pra do bem. Naquela casinha que tem ali embaixo? Boa, primeiro que deu. Sim, naquela casinha. De pé de mão por aqui, ó. De 1973 ali tem, ó, na caixa. De enfeitecimento. O ano de 73 fizeram aquela caixa. 73, isso aí. A cancela tá aberta. A cancela aberta, foi bom pra nós. Eu fico em dúvida se é por ali ou por aqui toda vez. É, tem dois, né? Não é, não é só por aqui mesmo. E essa pedra aqui é meio acidentada, a estrada aqui. E é, a estrada tá meio ruim, tá? É, não tem muito movimento de carro, né? E o povo não dá nem valor a ela, assim, né? Deixa a bichinha. Dá pra mais ou menos, né? A chuva esburacusa. Onde é? Oi, tá? A resenha foi quando eu fui pra barragem. Foi Marcelino, não perdi, né? Oi? Você tá aberto. A barragem morre de menos, nós perdemos no caminho. Naquele dia nós perdemos mais a chama. É a velha resenha, tão grande do mundo. Sabe, não tá vendo barragem nenhuma aqui ainda. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é? É, não é, não é? Foi de última hora que resolvimos, né? Era de na casa de mãe. Aqui morava um povo de Leoneiro. Era texto todo ano aqui nessa casa. Aquela casa ali? Tem uns texto e nós vim pra aqui. Eu já vim pra aqui uma vez. Tem uns pés de abodecabra bem grande ali detrás da casa. Lá por trás. Vamos ajeitar a cerca. Estamos botando a estaca aqui. Estenderam um filho. Para que pudesse pegar no carvão, um aranha bacana. Ajeitando as estacas, colocando uma nova, né? Arrancando as velhas e colocando as novas. Tem um arame novo. Uma bola de arame. Eles fazem com a coisa puxada. Eu já puxei muito aranha. Bem pequenininho esse assunto, mas é muito antigo ele. Desde o pivetinho pequeno que passava aqui já existia. É a Fazenda Fosseiro, né? Onde nós veio, né? Fazenda Fosseiro. Fazenda Fosseiro. Acenda lá o Fernandes. Vai que eu tô roubando, né? A plantação de batata aqui, ó. É, na verdade, a barraia, né? Mas é muita batata. Tudo verdinho, né? Tudo verdinho, tudo. Paisagem bonita. Hoje nós vamos chegar bem na roça de coentos lá, né? Do lado de casa. E depois eu já vou gravar lá, né? Ah, a gente grava. É bonito, aleluia. É bonito. Tem pra ver mais, né? Tem batata pra cá, né? Não é? A barragem lá embaixo. Muita água tem, né? Muita água tem, né? Muita água tem. Agora é grande, viu? É, só um braço dela aqui. Paisagem lá, né? Tem, parece que tão isso. É, bonito, né? Tem três, quatro, prota. É, mas já vem a barragem, não é? É, vem. É, chegando nas queimadas, ó. Calma, balança. Calma, beleza. Calma, beleza. As queimadas. É de cajago. Grande aqui, ó. É, é bom cajago, né? Os sucos, hein? Os sucos de cajago. Os sucos de cajago estão gostosos, é? É isso, é bom ver. Ó, tem outra grota de água ali, ó, né? A bicha é grande, né? A barragem. Tem desse lado, né? A bicha é grande, né? E vai pra ali, de novo. É, muito grande. Tem uma ladeira pra subir, né? É, acidentada, né? Esse negócio daí foi depois das trofões, né? É, tá mais agitado. Ó, caju, pissão. Olha que coisa linda, eita, mas é bonita aqui demais, né? Olha. As criações de peixe lá embaixo, ó. Olha. As gaiolas. As gaiolas. Mas eu vou gravar uma santa. Olha que coisa linda pra perto, né? É, tem mais ali. Olha que paisagem. Cadê? É bonita a barragem desse lado. Olha, trabalhando lá. Acaba tá com. Acabou ali. Que lindo, Patrícia. É, os ganhaolão, né? Oi? Um monte de ganhaolão. Tem, viu? Onde é que colocam? O carro vai lá na frente, é? Pode ir na frente, é. Vai lá pra São Luís, né? Vai. Pode ir. Eu andava nessa casa aqui, ó. As casinhas aqui. É. Esse pessoal não gostou da gaiola ali, ó. É São Luís. É, a de lá, é. Tem 60 gaiolas, parece. 62, alguma coisa assim. Só dele, né? Só dele. Só de São Luís. Tem um carro de casa aqui, não é? É, é bonitão. Ah, é. Casinha bonitinha. A casa desse tempo. É a casa do Chico de Sérvia, né? Cheguemos aqui na barragem. Tem uma casa aqui, ó. Olha só, tem esse cachorro. Olha só que coisa linda esse cachorro aqui. Boca de pachorro. Olha o outro. É bem estrenadinho. Paisagem bonita aqui. Olha que lindão. Agora aqui tá bonito. Gaiola de criação de peixe, viu? Tudo tilápia, né? Tudo tilápia, é. Essa tá terminando de gravar ali. É, hein? Olha, tá aqui, nego. Que coisa linda aqui esse lado. Agora aqui tá bonito. Não tá bom, olha. Tá ali assim, hein? Dali assim, a gente vê a extensão aqui da barragem. Nesse ponto aqui, ó. Dali assim, ó. Olha que coisa linda. Filma, João. Agora tu... Aqueles alimentos, peixe aí a sobra da ração, os outros peixes ficam em volta pra comer e dizem que é bom pra pescar de anzol aqui. Vamos testar hoje. Vê se pega algum. Tem gaiola, tem... Eu acredito que é melhor jogar aqui nessa parte aqui, né? A janinheira é menor de mais de praia. Tem mais reservada ali, menos movimento, né? Menos movimento, é. Aqui é muito mais de um canô, esse. É. Ali, ó. Tem uma batinheira melhor ali. É. Vamos pra ali, mesmo. Ela tava falando primeiro, né? Pra pegar o... Hein? Ela tava falando pra poder pegar o... A tarrafada é bom dar. Aí, nesses cantos aí. Que é... Que é... Que é onde tem muita piaba, né? É. 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 Galinha de... Galinha aí. Qualquer coisa comprar uma galinha dessas faz isso. É. 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 O que você tem? Some Kenny, okay. Pede a pescaria, não foi? Eu não tabo blanco tiver, desde que literal. Muito meio tudo. Não tô machucinando. Ele disse que pede uma pescaria, quem tá lia uma pescaria. É. Nós ganhamos uma pescaria. Ganhamos uma pescaria, vamos ver se nós pega. Vamos olhar e pegar as piaba na transferring. A minha já saiu. A minha já saiu. Pegou? Pegou só uma. O que eu derrubar com o rupo? Tem o rupo nisso. Foi não. Foi aquele que eu peguei ali. Aquele que tirou. É aquele que tirou ali. O rupo está logo no meu. Vocês pegam risco de vocês? Peguei a minha? Eu vou pegar mais um agora. Mas se ele pegou a dele, não está grande não. Minha da boa é essa? Aquela vermelha. Eu estou em cuidar para ela não morrer. Não, tem que seguir nas costas. Olha aqui. O Marcelino já pegou a dela. Consegui a minha isca. A isca aqui está mais problema do que pegar o tucunaré. Para pegar o peixe está cegado. Agora a isca para arrumar. Para arrumar a isca. Está arrumando eu. Olha a pesca de pedro. Eu dei uma tapa agora aqui. Olha a pesca de pedro. Só fio d'água ali. Olha o Gabriel. No cantinho ali. No cantinho vizinho. Não era ditado que não pegava peixe. Você mesmo que dava peixe. Vamos começar a pescaria. Vamos começar a pescaria agora. Aqui agora é. Eu ia trazer a tutava maior. Aí eu peguei nela. Nós ficamos só com esses rafos pescando. O negócio ainda não enchei esse balde de ração. Olha. Que lápis tem coisa linda. Não é? Eu queria fazer do lado. Não é? Do lado da cabeça. Eu dei minha farinha. Vai picar a tiaba que vai sair. Eu vou botar aqui a pateia, né? Que paisagem linda aqui. Não é? A gente tem vídeo para cá. Olha Edson pegando ali as piaba. Traz Patrício para cá. Vai dar. Vou tirar. Vou tirar. Olha os tucunarézinhos. Olha. Tucunaré é piaba peguei. Olha. Cadê Ana Lucia? Eu já filmo um negócio desse. Um posto da lá. Olha que coisa linda. Olha os tucunarézinhos. É pequenininho. Esse é piaba, né? É, e qual é o tucunaré? O tucunaré é esse aqui, ó. Esse é o tucunaré. É, eu estou vendo. Pegou o maior. Esse, ó. Olha esse, como é lindo, olha. Tucunaré. Que lindo. Tucunaré que você pegou para levar para a lagoa. Olha aí, ó. Olha aí, umas piabas grandes, né? Tem um dos meus discos que estão dizendo, não bota não o tucunaré, porque vai acabar com tudo. Mas ainda é melhor que a traíra. Ele é mais gostoso. E a traíra tem um primo meu que colocou e está lá no nosso dia. Tem a traíra e tem o tucunaré. É um dos dois. É que todos eles são predadores, né? É. Vem aí, eu posso ir morrendo. Vou morrer aqui. O Rubio está ali, bota dentro da água, para não morrer. Cadê uma piaba? Eu quero uma piaba. Deixa eu olhar o Marcelino. O Gobeu está só sentado. Não é o Gobeu aí, né? É. É. A fiaba é grande, né? É. Ele vai cair, Rubio. Pega, pega. Um chato para gelar só. Ele ia pegar. O Gobeu disse. Não perca a esperança aí, Gobeu. Não, não. Deixa eu olhar aqui. O Gobeu estava lá. Não estava afiando. Olha isso aqui. Tem uma ruba ali pescando. Tem uma maçã ali na lei. Tem uma maçã ali. 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 pescar. A barragem é grande, viu gente? Olha. Olha para frente. Tem até um homem lá. Uma canoa lá na frente, amor. E por que não vai, amor? Pelasas bevisas, mas para cá. Gente, olha só que coisa mais linda. Que aquela é muito bonita. Paisagem tem um ventinho fresquinho. Eu sonhei com pegar aqui. Isso aí foi o meu sonho. Eu sonhei. Eu era aqui que eu lançava. E era Patrícia Joga na tarrafa que não pegava aqui Pega Olha Ela respondeu? Era como eu falei Vamos ficar para fora A gente falou que no sonho pegava peixe aqui Vamos ver se a Patrícia vai pegar mesmo Vou pegar um bigu aqui no sonho de Patrícia Vamos aí Eu vou pegar um bigu O moço é que não pescava aí o tucunaré por aqui Com a tarrafa também E esse não trouxe Eu trouxe esse que ia trazer, amor Não, mas nós vai vir outro dia Mas Letícia, viu? E Sabrina para cá Traz Com certeza traz a Paulina aqui Com a pipoca Esse aí é o teu? É, Bê? Olha o patinho d'água lá Olha que coisa linda Meu nego está aqui, olha Até agora caiu para longe Tem um pé de ciriguela, gente Olha o tanto de ciriguela que tem aqui, olha Madura, verde, de vez Olha só a Paulina, que linda ali Caiu aqui Marcia Paulina Quando o Marcelino está pescando Nós estamos aqui Eu mando aqui um pouquinho as coisas Tem aqui na beira da barragem Pé de ciriguela Tem pé de Cajueiro Olha, aqui tem uma casinha aqui Olha, pé de manga Pé de cajueiro Tem palma plantada aqui, olha Pé de palma E a palma Corta para dar o gado Fazem cajueiro ali E aqui é muito bonito, viu A barragem Bem madurinha Isso é bom? Besouro no vento Não sei Hum Tem pé de maracujá, olha Hum Olha que esse maracujá abri Pra mim Pega Fez suco, pega Olha que tem um pé de pia aqui por trás Pé de coco Essa casinha aqui, olha Tá fechada Outro pé de ciriguela Gente, olha o que nós estamos vendo Na beira da barragem A galinha com os pintinhos Olha, tá tirando o pintinho Olha lá Que é um buraco Coberto com uma telha Brasilite Interessante, hein A Ana vai filmar ali Filma aí, Ana Os pés de coco Olha, na beira da barragem Olha que coisa linda Esse coentinho Ele vem na rainha, né Ana, eu acho É Acho que é Ui Não, o Minari tá cuidando Olha As coentinhas Limpando Olhando, né Olha só Pé de coco linda ali Cheio de coco Ali Pé de pinhão roxo Não, olha Pé de pinhão roxo Isso aqui, né Pé de pinha ali, olha Coisa linda Tem um bocado de pinha E a Ana Lúcia está comigo hoje, hein Ah, hoje eu estou no vídeo De Geana Olha Pé de manga De Geoá Lá na frente da outra vez, hein Olha só A água dessa aqui Patrícia está ali pescando, olha E aqui é cebolinha Que coisa linda, né Tudo bem organizadinho Aqui é esse planta, né Para toda a guanda ali Olha As plantações de coentro Pé de pinha, né Pé de pinha, é Olha que bom Aqui debaixo do pé de manga Na sombra Olha Nos banquinhos Para sentar aqui Olha Chegando O banco está molhando, né Aqui Olha Uma barragem bonita daqui De cima Está até a gente pescando Lá do outro lado Para pôr nós ver Daquele lado ali Nós ver Nós ver para ali, olha 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 É, estou vendo Aqui na pescaria Mas já ainda não peguemos nada Ainda Estuca não era tão sabido Mas, amor É para ter Da tarrafa, homem Para pescar Olha O pôr nós estava bem ali Era, eu lembro Aquela moita ali, né Era Nós vim para aquele pé de joado Nós tomamos bem ali Daquele lado Não foi da outra vez Pensava que tinha canoa aqui Mas lá não tem uma canoa longe É lá do outro lado, não é É Eu vou lá na frente Agora eu só presto a ir por lá mesmo É Para chegar ali Naquela casa Aqui ali em cima É Olha, não pegando peixe Mas para mim já é Só vendo essa paisagem Aqui já está abando mais É Filma também a plantação de cuenta Aqui do pessoal, né Filma Filma é a coisa mais linda Aqui em cima Não é tão linda, não é Aqui já tem mudinho Olha Linda Alface, mas quando ela chega É um cheiro, né Quento, né Numa roça de quento Cheiroso, né O senhor já está tirando para vender, né Para vender Olha Está vendo Está muito cheiroso, viu Eita O senhor mora nas queimadas, é Eu moro no Amaro No Amaro Aí vem plantar Já ouvi falar Mas não sei não Para o fulhar, não Aí vende nas feiras, é Esquenta Para o Palmeira amanhã Para o Palmeira Boas vendas para o senhor, viu Assim de alface Olha que linda alface Plantada aqui Rubi, já pegou alguma coisa aí, Rubi? Ô Rubi, agora o povo tomando banho, né Linda Linda Olha O Edson se roubeu ali, ó Olha, pai O Edson se roubeu Está lá na frente A Ana já vai entrar Agora eu tenho medo Olha, eu tenho medo Se é fundo, Ana Ai, Ana, minha filha Deus me livre Eu vou nada Eu tenho medo O povo vai fazer Agora eu já não é medrosa O povo vai falar Que eu sou medrosa Mas eu sou mesmo Ô Rubi, ele faz o quê? Puxa a perna, é Ele engola a pessoa Ele tem o quê? Ave Maria Deus me livre Eu não vou mesmo Olha, minha filha Já é fundar aí, viu Olha Você não Ah, seu canhá é de teu filho Que não sai mais nunca Deus me defenda Olha Olha Estou vendo lá dentro Olha Olha Mãe já tomando banho lá Olha Olha o gobeu Olha onde está ali Olha o povo aqui Todo mundo Até o gatinho está ali Ana Lúcia O povo pergunta o nome de Ana Paulina e Jonas Olha o meu espatinho Olha o espatinho Olha, o espatinho O espatinho Olha lá mas patrinho, mas patrinho, mas patrinho, mas patrinho, olha os patrinho, olha o cavalinho bonitinho, é, que nem um pônio, né, o cavalinho, olha, pois ele é tão lindo, é pequenininho, olha B como é bonitinho, B, tá vendo Paulinho, né, é brabo, né, B, para balizar ou não, é não, não, está meio espantado, olha, eu estou aqui, olha, vamos pescar agora aqui, ver se pega peixe aqui, no tarrafo, estou com a arezinha, olha o vinho saindo da canoa, o povo lava roupa aqui, né, o povo lava roupa aqui, olha, as pedrinhas, né, é, quer lavar roupa, tem até uma escova ali, olha, aqui é bem rasinho, olha, as pedras para lavar, e aquilo ali dentro, o que é isso, aí dentro da água, a pedra é, não, é aquele, coisa, né, é, tela, é tela, é tela, é tela, é tela, é mesmo, bota os gaió lá aqui, né, olha, aqui é mais rasinho, né, Rubá, aqui, olha, agora eles estão com a rede, rapaz, de maia de piaba ali, olha, isso, na canoa, é, menino, é, dizem que pega muito pucunaré na maia de piaba, é, é, agora tivéssemos encomendado assim, né, porque era quase pequenininho, né, rampinho, né, eles vão na canoa lá, onde eles vão ali, plantação de bananeira lá do outro lado, o povo está plantando tanta coisa, né, né, Rubá, da barragem, essa saiu boa, vai não? Essa saiu boa, tem que filmar, né, eu vi, eu vi aqui para nós, eu vi olha o peixe aí, eu vi aí, olha o peixe aí, tá vendo, é tucunaré? tucunaré? piaba patanãozual Ahh vou dar uma friada ó, vejaенный vamos olhar caixa meio o outro lá saiu tucunaré no meio cabinha o anjo ficou no carro, não ficou? dessa vez. Olha o outro aí, olha o outro aí. E é tudo na medida dos tamanhos. Agora aí chega a tirar a vontade de ficar assim. Não, meu, já bisco. Já pô lá na piaba já bisco. Ali, vai cá ali. Vou dar no furão. No furão. É no tempo que o pessoal lavava a roupa assim na beira da caçinha, não é? Ah, não dá a escova aqui. Eu fiz aí foi descensão. Lavei um pouco de banato, não dá pra lavar a roupa. Minha gente, hein? É. Não é farinha não. Oi? Não dá água, lavar a panela, lavar assim. É pra ir embora. Não dá água. Não dá água. Não dá água, não dá água. É, tem uma cerca. É, tem uma cerca. Ei, mas tem arama aí ou não? Não. Tem, não? Só as estacas. Bora nadar pra não ter. E a gente tá aqui. É, tá tirando o peixe. Tira doente aí. A Patrícia aí vai entrar na água agora. Jonas, mas Paulina já estão lá. E o Ed está aqui com a tarrafa ainda. É, tá aqui dentro de cavalo aqui, ó. Bota o dedo aqui, pai. Aí a Paulina. O Jonas e o Patrícia. E outros meninos ali também. A água aqui é pesada, viu? A água aqui é pesada, viu? Aqui é óbvio, viu? Um fã de pesca aí de tomar banho aqui, que aqui é bem rasinho. Aqui é bom porque é raso, tem areado. Aqui é muito rasinho, viu? É. É. Eu pensei que era Jesus. Tá parecendo com Jesus ali, como estão dizendo. E Jonas é bom na nadada, viu? É bom. Ele sabe nadar. Ele vai nadar. Ele vai tomar banho na água. Ele vai tomar banho na água. Mas vamos aviciar lá. Mas vamos profissional, velho. Que é o Colata velho. O Colata velho agora vai entrar na água. O Colata velho agora vai entrar na água. O peixe foi pegado só quatro tucunaré. O mais interesse da gente era pegar esses tucunaré pra soltar lá na lagoa. Que nós não tem deles lá. Aí já peguei esses peixes. Já estamos aqui tomando banho. Só não eu. Ainda não entrei não. Mas a vontade é grande. Na próxima vez eu tomo. Já está ficando meio frio. Eu estou com a câmera. Tá bom. Mas a tarde a gente filmou mais. Agora a Geane resolveu entrar na água agora. Pra tomar banho mais sana. Ae, meu negra, dá um mergulho. Ae, meu negra, dá um mergulho. Então, o que é que fica ali, ó? Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente, tá gando por aqui. Uh, pirralzinho, Zé. Agora o chão do cabelo molhado, é que tem aqui mesmo. É, cabeluda ali. Aqui é bom, aqui é limpinho Eu tenho medo de mergulhar assim Este era para abrir na vima, mas não é aqui Depois nós vem, nega Puxa não Puxa não Puxa não Puxa não Puxa é a praia, né? É a praia Jesus vai andar agora, seu vazário Seu vazário Peguei, pegou o que? Peguei você Peguei você Dá um pega-pega da porra aqui Dá um pega-pega da porra Dá uma caixa de filha É Olha o pau Está tão lindo É Aqui o teuzinho Não está ali Olha a folhinha A folhinha da folhinha Vem 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 É o touco É o touco É o touco Cadê? Vem 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 É o touco Desligar um pouquinho. Olha a coisa mais linda do mundo aqui, ó. Tucunaré. Esse é bonito demais, amor. Ele tem uma flor no rabo aqui, ó. A coisa mais linda. Tem essa manchinha aqui. Vamos levar lá pra botar lá, né? Vamos levar pra botar na lagoa agora. Cinco Tucunaré já pegamos, graças a Deus. Tem dezoito lá, né? Tem dezoito já foi botado. Daqui uns dias a gente compra mais os pescadores? Vinte e três no total, né? Mais um veido aqui na barragem, pescando os Tucunaré pra botar na lagoa. É pra ver se nós conseguimos ter um peixe gostoso. Que é gostoso esse Tucunaré. Lá na região da gente, lá na lagoa. E eles são mais rápidos do que a tilápia. Eles vão escapar mais do que a tilápia. Eles são mais ligeiros. Que tem muita traíra, aí a gente pode pegar eles. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, meu gente. Tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.